Oi gente, vamos fazer esse quadrinho aqui para o dia dos pais? Então, eu fui no Google e imprimi assim, quadro negro dia dos pais, aí você vai achar ele assim, em PNG já, tá bom? Aí é só, em PNG não, aqui vai estar em branco, eu vou mostrar como eu fiz aqui o molde, aí eu vou jogar tudo fora, aí vamos abrir o aplicativo, que é o Pixelab, né? Clica aqui do lado, coloca tamanho da imagem 2480 por 3508, e aí eu vou colocar aqui, ó, clica aqui nesses dois botãozinhos aqui, a minha direita, e vou colocar fundo transparente, aí vou no sinal de mais, que aí eu já salvei o molde que eu quero usar, né? Tem esse daqui, ó, você ajusta aqui, quando tiver essas bordas brancas aqui em cima, tá? Você ajusta aqui, ó, para ficar só na parte preta, tá bom? Ajusta assim do lado, tem esse modelo, né? Tem os três modelos aí, que eu salvei, que dá para você usar, aí aqui, ó, tá em branco, você vê que aqui no meio, no lugar de pôr a foto, tá branco, né? Aí você vai clicar aqui, ó, nesse coisinho aqui do lado, aí você vai em apagar cor, ó, vai passando, apagar cor, aí você vem, ó, apaga cor, vai ficar apagado, certo? Aí agora, você vai escolher a foto, aí você vai lá na sua galeria de foto, eu vou colocar essa foto aqui, eu vou dar uma ajustada nela aqui, pronto. Aí ela tá aqui, né, assim, aí eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou enviar, ou eu trago a moldura para frente, clica nela, aí você coloca assim, passando aqui, ó, trazer para frente, tá vendo? Ou você pega essa daqui, ó, eu vou enviar ela para trás, para ajustar o tamanho da foto, eu prefiro que a foto fique na frente, então eu vou pegar, clicar na moldura, por isso que eu boto ela sempre para trás, enviar para trás, ela vai ficar atrás, porque aqui, eu tento ajustar ela aqui do tamanho desse, da parte onde cabe a foto, tá vendo aqui? Aí aqui, ó, eu vou enviar para trás agora, já deu, né? Aí você sempre ajusta, vai ajustando, se não der, você vai lá, mexe na foto, vê a posição e vê se dá, certo? Ó, aí se ela estiver pequena, você quiser menor, já sabe, aqui aumenta e diminui. Cuidado para não aumentar demais, não passa e nem de menos. Eu coloco nesse tamanho aqui, ó, que fica o tamanho da folha 4, tá vendo? Aí aqui, ó, como tá vendo que ainda ficou as bordinhas lá, a PNG, não tem problema, porque você vai clicar aqui depois, ó, nos quadradinhos aqui do lado, colocar lá atrás, fundo branco, ó, que ela vai ficar branco, tá bom? Ou senão, se você quiser, você vai, aumenta ela mais um pouco, ela tá lá atrás, ó, aí você enquadra aqui, ó, tá vendo? Enquadrei, né? Agora eu vou pôr o nome, né? Eu te amo, papai, aí eu vou colocar lá o nome do... Pai dos meus filhotes. Aí eu apago aqui, venho aqui em texto, né? Aí eu coloco o nome, aí você bota aqui dentro, aí você vem aqui, ó, com a letra A habilitada, você vem no balde de tinta, cor branca. Aí a fonte, eu não tenho essa fonte, aí você, eu já ensinei, já tem um vídeo que ensina onde salvar fontes, né? Aí se você quiser essa fonte tipo giz aí, aí você tem... Aqui acho que não tem ela. Aí você tem que pegar e baixar essa fonte. Eu tenho um vídeo aí já ensinando como baixar a fonte. Eu não tenho ela aqui, mas aí você... Ah, se eu fizer essa daqui. É, pode ser... Não, não é essa. Mas aí se você quiser outra fonte, não, que não seja nenhuma dessas que estão aqui, aí é só você baixar. Eu vou usar essa daqui mesmo. Mas eu não vou imprimir não, tá, gente? Essa aqui eu tô só mostrando como faz, eu não vou fazer isso aqui não. Isso aqui é um quadro, um porta-retrato, você escolhe onde colocar. Aí dá ok e pronto. Aí já tá pronto, tá vendo? Aí você pode fazer aí pro dia dos pais. Aí você só vem aqui, ó, e salva na sua galeria e o seu trabalho. Aí depois vai você mandar pro e-mail e na gráfica e mandar imprimir. Ou se você tiver impressora boa em casa, você mesmo imprime em casa. Então é isso, essa diquinha de hoje. Aí depois você coloca no porta-retrato bem bonito e dá pro seu pai de presente, né? Então é isso. Esse aqui também dá pra você até fazer uma caixa, gente. Colocar como uma caixinha. Você usar um molde de uma caixa e colocar, tá bom? É tipo aquela da Maisona e tudo. Ao invés de usar ela, você põe esse aqui. E você também pode usar como a sacolinha também. Aí vai depender do que você quiser. Aí tem esse molde, ó. Aí na internet também você acha esse outro aqui, ó, esse outro modelo, ó, de Feliz Dia dos Pais. Deixa eu só mostrar rapidinho pra vocês. Cadê? Deixa eu abrir aqui, ó. Tem esse aqui, esse aqui, esse aqui também, ó. Tem esse modelinho aqui, pai-herói, tá vendo? E tem esse outro aqui também. Eu copiei só três, só pra dar uma ideia pra vocês, tá? De... De Dia dos Pais, como vocês colocarem, ó. Tá vendo? Aí ajusta direito aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Feliz Dia dos Pais. Então é isso, gente. Um beijo. Curte aí, dá like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.